O coletivo de ukulele Orchestra of Great Britain fez, em palco, uma versão brincalhona de Smells Like Teen Spirit, com um dos músicos a apresentar o clássico dos Nirvana como Smells Like You're a Teenager in Love. Cheira-me que és uma adolescente apaixonado, inicialmente incluída no álbum de 2007 Precious Little, a versão está também presente no DVD Anarchy in Ukulele, com a atuação a juntar seis tocadores de ukulele e um baixista, no ativo desde 1985. O coletivo habituou os admiradores a versões de êxitos pop e rock. A CIDADE NO BRASIL Legenda por Sônia Ruberti